Então, terminado essa parte, eu gostaria de convidar o meu amigo Carlos Boa Viagem para ir organizando sua palestra. Carlos? Bom dia a todos, a todas. Bom dia a todos, eu inicio agradecendo o convite da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica. Eu não sou agrônomo, minha esposa é agrônoma, mas tenho também uma admiração enorme pela agronomia. E agradeço ao professor Mauro, que está à frente da organização, junto com o professor Tales também, que é uma honra estar aqui, uma responsabilidade grande de estar aqui expondo o que a gente, sobre o tema do assunto que nos foi colocado. Gostaria também de agradecer, de parabenizar os palestrantes. Edival, interessante demais as colocações, a palestra, os dados. O Álvaro aí, da DIP também, esse engajamento todo com o Estado. A gente vê que a agricultura não é forte só noutros estados, mas nacionalmente Pernambuco é bastante forte nisso. Nós temos agora um presidente do Instituto de Ovos. Eu parabenizo a Edival por ter segurado essa bandeira. Isso é muito importante para o nosso Estado. Eu trabalho, eu acho que muitos de vocês já me conhecem, eu sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Departamento de Isotecnia, formado em Isotecnia, tenho um mestrado e doutorado nessa área de nutrição, de aves, trabalho aí junto com o professor Tales, dentro do viés da área dele, que a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos para tentar colaborar com o setor avícola. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Opa, só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo aí? Tudo certo? Tudo certo, Tales? Ok. Ok? Tudo certo. Bom, vou tentar ser objetivo, como os colegas foram. A gente, às vezes, na universidade é muito prolixo, mas vamos tentar aqui. A gente está aí nessa mesa da Agricultura de Pernambuco de Insumos e Mudanças Tecnológicas. Então, o professor Tales me incubiu aí de falar um pouco sobre pesquisa e inovação tecnológica na agricultura de Pernambuco, que é bastante ampla, né? Evidentemente que nacionalmente, internacionalmente, a gente sabe que a agricultura é muito forte, né? Eu, inclusive, vou trazer alguns... Eu fiz uma... Eu fiz uma agenda aqui rapidinho. Então, o Edval já apresentou alguma coisa sobre a agricultura. Vou trazer mais alguma coisa para complementar. Vou perder muito tempo com essa parte. A agricultura de Pernambuco também, falar um pouco o cenário internacional, nacional da agricultura aí. Pesquisa e inovação tecnológica na agricultura. A gente tentou buscar algumas informações específicas sobre isso na literatura. A questão da inovação tecnológica. Alguma coisa, o Edval já comentou aqui sobre a questão da genética, né? Da nutrição, sanidade, instalações. A parte de instalações e equipamentos aí, que Pernambuco tem uma agricultura de ponta, né? E o uso da inovação no contexto da indústria, né? E os desafios atuais e futuros que a gente precisa apresentar aqui, já foram trazidos alguns aspectos muito voltados para a questão de insumos, né? Que é o nosso gargalo, tá? E as considerações finais aqui, para a gente fechar um pouco e trazer um pouco de discussão. Então, vou tentar ver se a gente é objetivo nisso para deixar aberto aí para todos, né? Então, isso aqui eu estou trazendo um pouco, um cenário, né? Já foi trazido aí informações do Edval aí, que é a questão da produção de alimentos, né? A gente vê aí que o mundo hoje produz esse volume aí de 346 milhões de toneladas de carne, tá? E a gente vê que a agricultura, nos últimos anos, ultrapassou a produção de carne. A carne mais produzida era a carne de bovinas, né? A gente hoje, a agricultura é a carne mais produzida. Aqui não está incluso, evidentemente, a parte aquícola, né? A parte de produção de organismos aquáticos, né? Que é o volume extremamente elevado. Aqui a gente trata das carnes mais tradicionais, vamos dizer assim, né? E a gente demonstra aí esse espaço que a agricultura tem de crescimento, né? E o Edvaldo colocou bem aí a questão do ovo, né? A gente sabe que tem países, por exemplo, que tem um PIB muito pequeno, tem alguns problemas como Cuba, por exemplo, a fonte de proteína básica são os ovos, né? Por quê? Porque existe tecnologia por trás, né? Que já foi comentado aqui algumas coisas, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a produção mundial, nós temos dado 2018, a gente pegou aí de um site, então é um número global, né? Mas demonstrando aí, por exemplo, como a China lidera aí, a gente vê essas partes mais escuras com uma intensidade mais forte, é porque você tem um volume produtivo maior. Então, por isso que eu apresentei esse mapa. E a gente vê a China aí com essa colaboração nessa produção mundial de carnes em torno de 25,82%. O que ainda é insuficiente para a população chinesa, né? Porque a China tem aproximadamente um bilhão e meio de habitantes, né? Edvaldo trouxe bem aí o crescimento populacional que vai chegar a 10 bilhões de habitantes, né? Então, a gente precisa produzir alimentos, né? E eu vi uma prospecção de um pesquisador que ele disse que a gente vai ter que dobrar praticamente a produção de alimentos, de grãos, estão em 50% a curto prazo e mais do que isso a longo prazo, né? E a gente tem os Estados Unidos aí, né? Com 13, em torno de 14% da produção de carnes, né? E depois nós temos o Brasil, né? Como um protagonista importante e visto como um país que é o celeiro de produção de alimentos, né? E a avicultura, ela não fica fora disso, né? Tanto é que, por isso que eu trouxe o dado aí da produção mundial de carne e de frangos, né? Aqui a gente não está tratando de ovos ainda. Essa é a importância que existe. E o crescimento vai ser contínuo, né? Por quê? Porque esse material, a ave, o que é que eu sempre falo, a ave tem um curto ciclo de vida, né? É muito rápido, né? Então, a ave, ela é alojada, os ovos são incubados após 20 semanas em matrizes e com 21 dias a gente tem um pintinho, quer dizer, o período de desenvolvimento embrionário é muito rápido. Por isso que, após a Segunda Guerra Mundial, as aves foram escolhidas como um animal para a produção de carnes. Então, isso é genética, né? E esse curto período de vida da ave reprodutivo proporcionou esse crescimento, né? Aqui a gente traz, por exemplo, alguns dados importantes, que é a produção especificamente de frangos, né? Tá certo? Demonstrando aí o mundo, né? Com 127 milhões de toneladas por ano, o dado de 2018, um pouco mais agora. Esses dados estavam até apresentados em 2018. Tem alguns dados que, às vezes, não batem com a BPA, mas é coisa muito pequena, né? Porque é uma estatística, muitas vezes, de coleta de dados um pouquinho diferenciada. Mas a gente tem os Estados Unidos, a China e o Brasil. O Brasil, a BPA, traz um pouco menos de 15,5 milhões de toneladas de carne de frango. Mas aí eu queria mais demonstrar proporcionalmente a importância desses três países como os maiores produtores de carne de frango do mundo, né? E o Brasil é um grande protagonista desse processo. Tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, aqui é a produção de ovos, né? A gente tem unidades e tem toneladas, né? Normalmente, eles expressam em dados internacionais em toneladas. E aí eu quis trazer o Brasil aí, que há um tempo atrás era o século oitavo produtor de ovos. E hoje o Brasil, ele tá aí com 3,43% da produção de ovos do mundo, né? Às vezes a gente acha que é pouco, mas é um volume extremamente elevado com espaço de crescimento, né? A gente sabe que a China, pela grande população mundial que tem, ela é a grande produtora de ovos, né? Então, quase 40% da produção de ovos são produzidos pelos chineses, os Estados Unidos, a Índia, que é o segundo a população do mundo. Depois nós temos México e Brasil como o quinto maior produtor de ovos. Então, aqui eu mostro um pouco a questão da avicultura de Pernambuco, apenas pra frisar, né? A avicultura de corte, ela teve crescimentos mais lentos, né? Que a gente vê no ano de 2000, no mapa, a gente teve um crescimento de 2% e agora de 2000 pra 2019, de 2010 pra 2000, a gente cresceu 4%. Quer dizer, Pernambuco há um bom tempo, ele é o grande produtor do Nordeste, de produção de carne, mas ele produz ainda uma quantidade pequena, quando comparado aos outros estados, em torno de 1% da produção de carne de frangos, né? Muitas coisas já foram faladas, né? Evidentemente que as concorrências, os valores do milho, eles melhoraram, né? Edvaldo tava falando, em relação, muito tempo atrás, né? Porque o milho e a soja, por ser uma commodity, né? A gente, muitas vezes, tem milho sendo vendido, negociado pro exterior, mas também tem milho que chega aqui no Brasil e a gente tem porto pra receber milho. Então, acaba que as margens de valores do milho, aí, elas se tornaram menores de que eram antigamente, né? E essa questão dos projetos aí, pra poder ampliar essa produção de milho aqui em Pernambuco e no Nordeste, é uma coisa extremamente interessante, né? Muitas barreiras foram derrubadas, né? Com o plantio na região centro-oeste e parte da região do Piauí, Ceará e na Bahia, e agora Sergipe, aí, como foi relatado, e Pernambuco, aí, com essa perspectiva, né? Que, pelo visto, também vai trazer um crescimento e uma melhoria na qualidade de vida e oportunidade, né? Pra diferentes segmentos, aí, que envolvem a cadeia da produção de ovos, da avicultura e de outras mais, né? Aqui, especificamente. A gente vê aqui, por exemplo, que o Brasil, ele... Isso aqui é o crescimento do Brasil, que Pernambuco, em alguns momentos, cresceu bastante, mas a gente vê que, em 2018, 2019, houve um crescimento, assim, que acompanhou um crescimento nacional, né? Muitos problemas a gente teve ao longo desse tempo, por conta de... Porque a gente é um grande exportador, a gente exporta um terço da carne de frango, e, muitas vezes, existem questões políticos sociais, políticas, principalmente, na questão das negociações de vendas de carne, e problemas de ordem sanitária, também, que propicia um aumento da exportação, e, em alguns momentos, por questões políticas, se reduz essa exportação e acaba tendo maior carne de frango dentro do país. Então, existe oscilação sobre isso. Então, a gente tem, em algumas regiões, o crescimento bem maior na produção de carne de frango. A gente tem, no caso da produção de ovo, já um pouco diferente, a gente vê aí, nesse gráfico, o crescimento de Pernambuco, que ele está um pouco acima do crescimento nacional nos últimos anos. Evidentemente, a gente tem regiões que crescem um pouco mais, então, nesses últimos anos aí, a gente teve um crescimento enorme, né? Que foi demonstrado aí, por Edival, da agricultura e de postura. Hoje, a gente está numa posição de quarto maior produtor de carne de ovos, né? Nacionalmente, isso é uma coisa bastante elevada, né? Dentro do contexto nacional e com margens de crescimento, né? Edival até comentou aí alguma coisa sobre a questão do consumo, né? De ovos, a gente tem um espaço muito grande. Lembro que há 10 anos atrás, o brasileiro consumia 100 ovos por ano, né? Hoje, a gente está em 250 com a perspectiva de crescimento. Há muito tempo atrás, aconteceu um evento nos Estados Unidos, que, por questão de obesidade, se colocou a culpa nos ovos. Então, a Universidade Americana fez um trabalho, e aí demonstraram que se a pessoa comer 5 ovos por dia, mesmo pessoas que têm alto índice de colesterol, isso não se altera, o que foi já comentado aí pelo Edival. Então, é um alimento extremamente rico, né? Eu já citei aqui que alguns países, por exemplo, têm como fonte de alimento básica, que é a proteína, tá certo? Então, entrando um pouco na questão da pesquisa e inovação tecnológica, porque nada disso a gente conseguiria ter essa produção avícola expressiva, incluindo o estado de Pernambuco, evidentemente, que a gente teve ao longo do tempo, né? Na década de 50 e 60, foi feito um trabalho na genética, com o aparecimento de híbridos comerciais. Depois começou-se a criar muitas aves em pequenos ambientes, e aí veio a preocupação com a questão sanitária. E depois, com esses avanços, a genética não podia deixar de lado a questão de você também ter o material genético, mas você tem que ter uma nutrição adequada. Então, se alavancou essa parte da questão tecnológica na área de nutrição, na área de manejo e, posteriormente, na área de meio ambiente. Essa literatura, apesar de ser recente, em 1918, citada e recitada por esses autores, a gente poderia até colocar uma nova linha ali, que eu vou comentar um pouco mais para frente, que a questão, todas essas questões, elas têm que trabalhar em conjunto, porque a gente precisa avançar, mas a gente tem hoje pesquisas na área da tecnologia da informação, que a gente precisa, talvez, utilizar isso, a questão da tecnologia na área de censuramento remoto, na coleta de dados. Então, isso, talvez, seria esses novos anos que nós temos à frente. Uma questão da pesquisa e inovação é importante, que a gente tem diferentes setores, elos. A gente tem um elo da questão diretamente ligada à produção, que a gente fez alguns comentários aqui na área de nutrição, sanidade genética e equipamentos, a gente pode incluir a parte de instalações aqui. A gente tem também pesquisa após esse processo produtivo, no setor água industrial, que se avançou muito, porque antes os pintinhos já criados e as aves eram vendidas vivas, e eram abatidas e as pessoas consumiam. Mas hoje a gente tem diversos produtos que são produzidos, e para isso precisa de pesquisa, inovação, para gerar essa tecnologia. E na questão da comercialização, a gente tem outro segmento, de outra área, que é importante a questão da tecnologia, da informação, para poder montar estratégias de venda e de comercialização e de convencimento. Evidentemente que hoje a gente tem que produzir um produto que o consumidor é que quer, esse produto. A gente não produz o que a gente quer. Evidentemente que existe um trabalho de marketing por trás. E aí tudo isso envolve essas questões de pesquisas, de inovação em diferentes segmentos. Existe um trabalho que eu não poderia deixar de citar, que foi um trabalho que foi liderado pelo professor Tales, que ele no início estava comentando aí, nós estamos na equipe, ele foi o grande mentor desse trabalho, coletivamente a gente fez esse levantamento. Estou pedindo licença aqui, professor, mas já está publicado esses dados. Então a gente já está socializado. Então a gente fez um trabalho onde a gente fez um levantamento nas dez maiores empresas de Pernambuco, produtoras de ovos. E nessa interpretação todinha, nós temos aqui essas dez empresas, que evidentemente estão denominadas por letras, que aqui a gente tem o sigilo de tudo isso, que foi feito um trabalho aí durante mais ou menos, não sei se foi um ou dois anos, professor Tales, e que esse trabalho foi muito importante para poder a gente talvez conhecer um pouco, de fato, o segmento avígula de Pernambuco. Então a gente teve um grupo que foi dividido em três, no resultado foram divididos em três grupos. O grupo um, que foram duas empresas, foram estabelecidos elementos, quem quiser pegar o trabalho, ele está lá em cima aqui, virou um capítulo de um livro, com informação que a gente não tem na literatura, é uma coisa inédita aqui, e que essas duas empresas, elas cumpriam os doze elementos do estudo, e que isso chegou-se a uma conclusão de uma modernização, que as empresas tinham modernização nas instalações, informatização, e que isso propiciava, e que elas também trabalhavam na expansão acelerada. Lançamento de novos produtos e marketing, para poder, então, elas atenderam esses doze requisitos. Existiam, dentro desse mesmo grupo, umas quatro empresas, que ela cumpriu nove, e dez elementos do estudo, que foi semelhante ao anterior, mas não investiam em marketing, nem em novos produtos, o que é uma coisa extremamente interessante no mundo moderno de hoje. O grupo dois foram classificadas as duas empresas, e que a modernização não foi tão acelerada, tentando manter parcela do mercado, muitas vezes porque a empresa, com essas incertezas que a gente tem, políticas do país, muitas vezes trazem essa problemática. e as pessoas que estão realmente à frente da empresa ou assumindo o gerenciamento total da empresa. O grupo três, a gente conseguiu identificar duas empresas que não tinham modernização tecnológica, mas eficiente dentro dos padrões que se trabalhava com a questão de mão de obra, e que foi até demonstrado pelo Edival, algumas fotos de alguns galpões com o sistema de distribuição manual, com coleta de ovos manual, e que ainda tem espaço nesse mercado consumidor. E uma coisa importante que foi me incumbido dentro do próprio tema e que a gente conseguiu identificar dessas dez empresas, três foram parceiras em P&D, P&D, de desenvolvimento, dentro desses aspectos. Professor Tales, se tiver alguma coisa, depois eu fiz um resumo aqui. Então, o que acontece? O que acontece é que a gente tem uma realidade em perspectivas e de avanços tecnológicos na produção avícola. Então, a inovação tecnológica, na verdade, hoje ela vai estar vinculada, não vai ter como, que é o censureamento remoto, com coleta de dados e compartilhamentos em todos os elos da cadeia. Isso é importante para poder direcionar a questão das perdas que estão existindo, do que você vai investir, de como você vai resolver alguns problemas de campo, de logística, de marketing. A gente também tem a questão da automação, vai ser uma ida sem volta, evidentemente, que o desenvolvimento do país é muito importante. Dentro de uma prospecção, dizem que os salários vão dobrar, além da questão dos alimentos que vão ter que ser produzidos. Então, de certa forma, isso é uma perspectiva interessante do ponto de vista de que o automático vai substituir a mão de obra, o que muitas vezes em determinada região é importante gerar emprego. A questão da inteligência artificial, que é a coleta de dados de som, imagem, compartilhamento de dados, até mesmo porque, mais para frente, eu vou mostrar algumas coisas sobre a questão do bem-estar, o consumidor quer comer um ovo que a galinha foi criada em condições adequadas e de bem-estar. Isso é uma realidade, isso é uma ida sem volta, isso na Europa, então a gente vai exportar um ovo, que talvez vai ser processado, e que esse ovo vai saber que a galinha está lá queijo frio, não está no dentro da gaiola. Então, a gente está partindo para pesquisas com esse sentido. A gente também tem a questão da tecnologia bloqueio, que é a rastreadibilidade, isso já, de certa forma, está sendo aplicado em algumas empresas, e a questão que é muito ária de nosso trabalho dentro da universidade, que é a microbioma e a ciência da vida, que é a questão genética, microbiológica, gestão de saúde, nutrição especificamente, que é nosso viés, e outros fatores que ajudam a melhorar o manejo do lote, proporcionando esse produto que o consumidor quer. Então, isso aí, dentro dessa perspectiva, essa é a nossa realidade. Está certo? Então, a gente sabe que a gente tem essas situações, deixa eu voltar aqui, desculpe, a gente sabe que a gente tem essa situação aqui de que o frango, ele foi melhorado, ele precisa da ambiência, ele precisa do manejo, precisa da sanidade, precisa da nutrição para que esse frango, ele chegue naquele peso lá que a Edival estava mostrando para nós, e que seja saudável, e que seja criado com bem-estar, esse é o grande desafio hoje da indústria, porque a gente tem um frango que cresce muito rápido, ganha muito peso, e tem algumas consequências disso, e essas consequências estão sendo pesquisadas a nível de companhias genéticas, para poder reduzir problemas no peito, em patas, em pés, que nós vamos mostrar aqui, e a poedeira, a mesma coisa, aqui do lado esquerdo nós temos o frango, com esse peito largo, altamente produtivo, com deposição proteica muito maior do que o frango de antes, e uma galinha de poedeira que produz ovos, evidentemente, com qualidade de casca, para proporcionar um bom armazenamento, e etc. Então, de certa forma, a gente tem uma situação em que a gente tem perspectivas, esses materiais genéticos, eles surgem a cada 3, 4 anos, e os ganhos são de 10% a 45%. Existem prospecções, por exemplo, de que, evidentemente, vamos buscar ainda manter uma produção, ampliando essa produção dessa galinha, que foi demonstrado já, é uma galinha que produz 500 ovos, e que mantém a qualidade da casca, dos ovos, e que vai ser criada com bem-estar e comportamento, tanto é que, em alguns materiais genéticos, hoje, as pessoas se preocupam com o comportamento da ave, isso para a galinha de postura, e o frango de corte tem um foco ainda muito preciso na questão conversão alimentar e saúde, porque me parece que o ganho de peso dos frangos realmente estão, assim, já chegando no limite. Então, o foco vai ser o produtor de ovos e o consumidor, né? Opa, eu acho que foi descompartilhado, né? Só um minuto. Bom. Eu saí? Não. Tá aí já? Tá sendo mostrado? Tá certo, professor Tales? Tá, né? Tá sim. Então, aqui, eu acho que, professor, Edival apresentou alguma coisa sobre esse frango, né? Que é um frango, esse frango aqui é de 42 dias, Edival chegou a mostrar um frango de 56 dias, é possível esse abate, né? Pra processamento de carne, etc, isso depende muito do mercado, mas nós temos um frango aí que tem uma conversão de 2,5 em 1957, com 1,580, pra um frango hoje que pode chegar até mais de 4 quilos, pode acontecer isso. E que a gente tem uma mudança completa na carcaça e no que é oferecido, porque antes o frango era vendido vivo e hoje o rendimento de carcaça e a qualidade é o que o consumidor quer, né? Então, a gente tem no frango aquela situação e na poedeira já foi demonstrada aí pelo Edival a questão do desempenho e agora em 2020, 2021, né? A gente tem uma poedeira de 500 ovos com 6 semanas, aqui é o peso do, a conversão alimentar de 1,93 a 2,08, isso por quilo, né? Mas tem uma conversão por dúzia de ovos menos do que 1,33 hoje nas galinhas produzidas hoje, né? Então, eu não vou nem comentar um pouco sobre o milho, né? Porque o milho foi muito falado aqui por especialistas, né? Mas a gente depende um pouco dele, né? E a gente, ao longo do tempo, né? Teve que trabalhar e hoje a gente talvez tenha milho em Pernambuco, né? Deus quiser, isso vamos atingir, porque o milho é a base da ração das aves. A soja não fica atrás, mas me parece que o milho é o problema maior, né? Evidentemente que a gente tem uma preocupação grande, eu ia até fazer um questionamento sobre a questão da energia, né? porque nos Estados Unidos a produção de milho foi tão aumentada que ele começou a comprar milho também, porque eles estão usando o milho para a produção de álcool, para veículos. Me parece que já se está atendendo a questão do carro elétrico, etc. A esperança nossa é essa. E o Brasil tem um grande potencial por ter essa insolação toda durante o ano todo, né? E o Nordeste especialmente. mas já foi falado um pouco essa questão do sogo, a gente tem algumas fontes proteicas como o faralho de algodão, esse DDGS já é um subproduto da produção de álcool de milho que está sendo uma realidade e que a gente está fazendo pesquisa. Agora é muito difícil, né? Eu tive até um amigo que me perguntou o que é que vocês colocam na ração de galinha de postura na fase de recria, que tem nível de proteína e energia menor. a gente não tem um alimento intermediário que seria o farelo de trigo, né? Mas nós não temos alimento entre hoje milho e farelo de soja. Então, a gente talvez tenha através desse volume de subproduto, não sei qual vai ser a perspectiva, de talvez ter um pouco isso e reduzir um pouco os custos da ração. Evidentemente que a gente tem ingredientes complementares para reduzir custo, né? Porque a gente tem fontes, por exemplo, como a farinha de carne ou a fonte de fósforo básica para reduzir o uso do fosfato bicals que é uma fonte natural que realmente pode ser esgotável e que está com um valor alto em relação a outros ingredientes proporcionalmente, né? A gente tem, inclusive, outras pesquisas que são envolvidas especificamente com a área da parte de nutrição que é o uso de enzimas. Hoje a gente tem uma fitase que é uma realidade que a gente usa em todas as rações no mundo inteiro, inclusive no Brasil já está nas fórmulas porque reduz otimiza o uso do fósforo que já existe nas rações, reduzindo o incremento de fósforo de fonte mineral, né? A gente também tem alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos inclusive em nossa universidade, tanto com enzimas como probiótico, prebiótico e simbiótico, né? Temos uma parceria, por exemplo, com a professora da Universidade Federal com uma cepa bacteriana que talvez seja importante para a utilização como probiótico quando se usa normalmente os lactobacilos, bifo de bactéria, etc. A gente também tem pesquisa com a parte de dissolvente de micotoxina, ácidos orgânicos e outras tecnologias também que são incrementadas na nutrição de aves com o objetivo de melhorar e reduzir a conversão alimentar e proporcionar uma maior eficiência de produção das aves. A gente tem outra questão que a questão da coleta de dados e essa instalação de equipamentos que são sensores, que é o sensoreamento remoto, vai ser importante para poder estabelecer práticas nutricionais, por exemplo, que de certa forma é o que tem mais custo uso da produção avícola, é a utilização que já muitas empresas estão usando de modelagem matemática a partir de banco de dados que a gente coleta da própria empresa e esse banco de dados vai nortear as nossas fórmulas de ração reduzindo custos. Então, dentro dessa perspectiva a gente tem já essa tecnologia em mãos, evidentemente que precisa da instalação dos equipamentos dentro dos aviários. Já foi falado um pouco na questão da instalação, hoje tem muitas pesquisas na área de iluminação, cor de luz que essas novas luminárias e novas fontes de luz são muito mais baratas e a gente tem condições de proporcionar um conforto até melhor para as aves. Mas já foi comentado aqui, apresentando galpões manuais e galpões automatizados com sistema de climatização, isso aí não resta dúvida que o desempenho da árvore é muito melhor, especialmente na nossa região que é uma região quente, às vezes com temperaturas elevadas e a gente faz esse controle térmico no início da vida que a gente tem que proporcionar um certo calor às aves e depois esse calor pode ser mesmo natural e ele é prejudicial ao desempenho dessas aves. Então a mesma coisa as poedeiras que foi demonstrado aí já com sistemas de galpões tradicionais mas que existem às vezes equipamentos automáticos que se adaptam nessas instalações mas também a gente tem a verticalização da produção avícola e o que a gente vem no paradigma da questão do queijo frio ou seja as galinhas vão ser criadas na gaiola mas também existe um mercado com as galinhas fora das gaiolas as aves de postura. Então de certa forma a gente tem que na questão da sanidade a adoção de práticas sanitárias a aplicação de bioseguridade existe uma fiscalização do ministério para reduzir para evitar a gente é um país que vive de influência aviária conforme foi já relatado também que nós não temos problemas com doenças em nossas aves são coisas mais simples de serem resolvidas que são corriqueiras dentro do setor produtivo e a gente tem estudo desenvolvimento de vacinas que normalmente está dentro das multinacionais isso é o grande gargalo nosso evidentemente que existem parcerias com universidades mesmo por essas empresas e a gente também tem se utilizado muito a questão de uso de desinfetantes e desinfetantes que sejam naturais e que reduzam o impacto ambiental então a gente percebe que tem se trabalhado com muitos desinfetantes então dentro da parte sanitária tem isso tem todo esse controle já a questão genética vem trabalhando com isso também para poder proporcionar resistência às linhagens comerciais e tem a questão do manejo eu falei da nutrição instalação agora estou falando um pouco do manejo o manejo ele vai vir eu botei como exemplo queijo frio ali e produzir o animal com bem-estar a gente também tem que reduzir a poluição ao mesmo tempo que vai aumentar a produção a vírgula a gente vai aumentar a produção de excrementos discretas de águas ou de cama no caso de frangos a gente já vem reutilizando isso de certa forma otimizou a questão do uso do resíduo mas a gente tem que proporcionar otimizar o uso da água e energia que isso já foi comentado aqui e otimizar o uso de fontes energéticas que é proveniente do próprio resíduo então a gente tem que fazer pesquisas com isso já existem resultados de pesquisa e talvez tem que haver esse incremento tecnológico dentro do setor produtivo então eu falo um pouco agora sobre alguns desafios você tem uma situação dessa e existe um protocolo manual de bem-estar internacional das aves então a gente vai ter que ter essa situação a gente não pode ter problema de cama problema de que a gente vai ser muito cobrado nesses aspectos inclusive a gente sabe que o sistema de produção quando ele não existe esse controle a gente tem menor produtividade dessas aves mas a gente também tem que manter o bem-estar dessas aves a gente sabe por exemplo que também os produtos produzidos eles são importantes de terem qualidade muitas vezes a gente vê essas situações em que isso pode impactar a produtividade do animal mas ao mesmo tempo também comprometer o produto a ser comercializado que esses pés aí são muito consumidos e utilizados na indústria de alimentos e farmacêutica na Ásia e também aqui no Brasil então a gente tem aí por exemplo scores por exemplo que são monitorados então a gente com pesquisa a gente consegue ver a melhor prática de manejo e também vai haver uma de certa forma uma exigência do consumidor a respeito dessa questão do bem-estar nós temos vendo aqui por exemplo muitas vezes a gente tem problemas de cama que proporciona esse foodpad dematide que é uma dematite do coxinho plantar e que isso pode provocar alguns problemas de ordem inclusive de doenças para as próprias aves e comprometendo a produtividade aqui a gente tem por exemplo galinhas por exemplo com problemas de lesões aí na questão da quilha tá certo e a gente vai ter que trabalhar para poder ter um produto que isso aqui são galinhas também espoedeiras tem a questão da debcagem já existe tecnologias reduzindo para apenas uma debcagem e uma coisa para a gente concluir de certa forma eu gostaria de mostrar isso aí isso aí é um vídeo a gente já está vendo na internet que eles estão tem a tal da carne artificial então é o futuro ou não é evidentemente eu coloquei aqui mais para poder instigar as pessoas porque já existem micro-organismos que estão sendo trabalhados e produzindo produtos artificiais que tem as mesmas características organolépicas e físicas e etc então assim para a gente ganhar tempo talvez para ter algumas discussões eu gostaria só de fazer algumas considerações aqui que na verdade não é tudo que está aqui escrito evidentemente são ideias que foram colocadas que a produção é norteada pelo mercado consumidor isso é uma verdade é claro que as pessoas são levadas também mas existe um mercado consumidor a gente também tem que a pesquisa e inovação tecnológica são importantes para evitar a dependência do ponto de vista nacional e internacional evidentemente que a questão genética a gente tem grandes grupos internacionais porque ali foi começado mas a gente já tem muito capital nacional dentro desses grupos evidentemente que a gente tem a Embrapa como uma empresa que tem produz material genético evidentemente que para haver isso tem que haver algum capital privado por trás evidentemente que tem pessoas capazes de produzir isso dentro das universidades também a gente também sabe que o Brasil é grande e existe particularidades que foi comentado aqui do ponto de vista de solução do problema tecnológico o grande problema aqui é o milho mas a gente sabe que algumas situações em onde você vai instalar um galpão climatizado em uma região que o clima é diferente do lado de fora é claro que as condições térmicas dentro do funcionamento dos equipamentos a gente vai ter que haver uma adaptação apenas tratando como um exemplo de adaptação tecnológica ao mesmo tempo o uso da automação da robótica e tecnologias digitais dentro da produção já está sendo uma realidade e vai ser uma ida sem volta a gente vê que os chineses por exemplo hoje eles são bastante agressivos nisso aí tem empresas completamente tecnológicas hoje você tem um aplicativo que você pode abrir você está lá em qualquer parte do mundo lá na Amazônia e você vai abrir o aplicativo e vai ver como é que está lá o comportamento das árvores dentro de um aviário e a gente vai ter instalação de sensores que a gente vai captar essas informações e a gente vai tomar decisões muito mais rapidamente do que se tomava antes com essas tecnologias que a gente está falando e hoje se fala da agricultura 4.0 a gente tem a avicultura 4.0 então evidentemente que a gente tem também pequenas propriedades médias como se foi falado aqui mas onde é que a gente vai chegar como é que estão as políticas governamentais para a questão da distribuição de renda desse crescimento que também não pode ser só de poucos mas tem que ser da maioria também tá certo então eu gostaria aqui de agradecer a todos colegas que me ajudaram com algumas informações assim que coletaram do departamento e assim fico aqui para qualquer dúvida que tenha e já agradeço o professor Thales novamente a academia por estar aqui é um grande prazer nós temos colegas professores aqui foram professores meus também que são colegas e que estamos aqui agora compartilhando um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo agradecido Thales e aí Obrigado.